Oi pessoal, hoje nós vamos cantar a música Abraço a Jesus Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus E é nesse abraço que eu faço bem Quando ajuda alguém, eu abraço a Jesus E é nesse abraço que eu ajudo alguém Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus E é nesse abraço que a paz me vem Quando enxergo além, eu abraço a Jesus E é nesse abraço que eu enxergo além Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus E é nesse abraço que eu faço bem Quando ajuda alguém, eu abraço a Jesus E é nesse abraço que eu ajudo alguém Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus E é nesse abraço que a paz me vem Quando enxergo além, eu abraço a Jesus E é nesse abraço que eu enxergo alguém Você sabia que Jesus gostava muito de crianças? Ele disse Vinde a mim as criancinhas Jesus ensinava usando muitas histórias Sabem como se chamam essas histórias contadas por Jesus? Hein? São as parábolas Já estudamos algumas delas Vamos rever? Parábola do semeador Seu coração, que solo é? Vamos cultivar e praticar o amor? O óbulo da viúva Vamos dar o melhor de nós Para ajudar os outros? Compartilhando Colaborando na organização Isso é importante Ouvindo um amigo Isso mesmo, ouvindo Vocês podem ser heróis e heroínas da ajuda e do amor O grão de mostarda Com um pouquinho de fé e amor podemos muito Imagine do que seremos capazes Com muita vontade de amar Sabe o que fortalece nossa fé e nos ajuda na prática do amor? A oração Jesus nos ensinou o Pai Nosso Uma linda oração Chame seus familiares para rezar em um Pai Nosso com você Nosso amigo também nos ensinou o Sermão da Montanha Mas este é um estudo para depois Olá crianças Passando aqui para falar sobre Jesus Esse ser que tem tanta luz e tanto amor Tão grande é o amor dele Que ele veio nos ensinar Para a gente também evoluir Porque nós seremos perfeitos E pensando no que falar para vocês Eu me lembro de uma música Que eu cantava muito quando eu era criança E falar a verdade eu gosto até hoje Qualquer dia eu vou pedir para o Tio Rony tocar para vocês E que ela dizia assim Que para a gente ser Uma criança perguntando para um adulto O que é preciso fazer para ser feliz? E aí ele responde Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao final do dia Eu me sentiria muito mais feliz E é assim mesmo Jesus veio nos ensinar o verdadeiro amor O amor que eleva o nosso espírito E nos faz evoluir Quantas lições nesse semestre Nós vamos aprender sobre Jesus É muito importante a gente sempre lembrar Do exemplo de Jesus Ouvir as histórias que ele conta Tenho certeza que vocês vão gostar E eu já sei que vocês conhecem Muitas histórias sobre eles Vocês mostram nas manifestações de vocês Muitas saudades Muitas saudades Oi crianças Ai que delícia poder falar de Jesus Nosso irmão Nosso amigo Que está sempre nos ensinando Nos ensinando a amar A respeitar A ajudar as pessoas Com suas histórias Sempre colocando uma sementinha em nosso coração E esse semestre Nós vamos conhecer O sermão da montanha Ai é lindo Como todas as histórias de Jesus Preparados para o que vem esse semestre? Tenho certeza que sim Oi crianças Tudo bem com vocês? É tão bom ouvir falar de Jesus Seus ensinamentos Quantas histórias lindas ele contava E quanto aprendemos com ele Suas lições de amor De caridade De amizade Jesus ama muito as crianças E ele quer que todos nós sejamos felizes Uma das formas de estarmos bem pertinho de Jesus De Deus É através da prece É um momento muito especial E para a atividade dessa semana A gente preparou o telefoninho Simbolizando essa ligação Essa comunicação com Deus Com Jesus Com nossos anjos da guarda Através da prece Vocês receberam Junto com o material Um telefoninho como esse aqui Quem não recebeu ainda o material Pode tentar fazer em casa É bem fácil Então a nossa proposta Tem esse espaço vazio aqui É de vocês desenharem Vocês Ou vocês junto com a sua família No momento da prece Aqui tem o teclado E fica então o telefoninho da prece Depois mostrem pra gente Um beijo É um telefone Que tem no coração E voa rapidinho A comunicação A gente aqui na terra Tão pequenininha Tão pequenininha Lá do outro lado Deus está na linha É um telefone Que tem no coração E voa rapidinho A comunicação Se o amigo está doente Vamos telefonar Pedindo um remedinho Pra ele melhorar É um telefoninho Que tem no coração E voa rapidinho A comunicação Se a gente está sozinho Precisa de alegria Precisa de alegria Com um telefoninho Jesus faz companhia É um telefoninho Que tem no coração E voa rapidinho A comunicação Por isso Por isso Amiguinho Vê se não esquece Do telefoninho Que se chama Treze É um telefoninho Que tem no coração E voa rapidinho A comunicação Vocês sabem Que podemos sempre conversar Com Jesus, não é mesmo? E como? Claro Pela oração Vamos então Fechar nossos olhos Pensar em Jesus E agradecer Por esse momento maravilhoso Que tivemos hoje Agradecer Pela nossa família Pelos nossos amigos Pela nossa saúde Agradecer Por Jesus estar sempre Ao nosso lado Sempre nos amando Que assim seja Ah, e não esqueçam Da nossa caixinha Da gratidão Beijos crianças E nos vemos Semana que vem Tristeza Toca seu coração Não se desanime Cante uma canção E lembre Que lá em cima Você tem alguém Que quer Muito bem Muito bem Muito bem Quando uma dozinha Dá nada De doer Ai E bem lá no fundo Me fizer sofrer Lembre Que lá em cima Você tem alguém Que lhe quer Muito bem Muito bem Muito bem Ponha um sorriso Bonito no seu rosto Deixe que as lágrimas Lavem seu desgosto Lembre Que lá em cima Você tem alguém Que lhe quer Muito bem Muito bem Muito bem